Olá, hoje é dia de mais um vídeo da nossa série de POPs, procedimentos operacionais padronizados. Estou aqui de novo respondendo mais uma dúvida relacionada a esse documento que você pode elaborar e pode oferecer como um serviço para os seus clientes de consultoria. E a dúvida de hoje é a seguinte, como deve ser feita a implantação dos POPs? Se você tem dúvidas sobre isso, vem comigo! Você que é um profissional da área de alimentos que já elaborou um POP, você sabe que só a elaboração desse documento não é o suficiente para a gente ter então a padronização das operações, que é o objetivo desse documento. A gente precisa implantar os POPs nos serviços de alimentação. E como isso funciona? A gente implanta os POPs quando a gente capacita os colaboradores a usar esses documentos durante as operações que esse documento descreve e padroniza. Então, você elabora um POP sobre as etapas de higienização, de instalações de equipamentos imóveis, você elabora um POP de higiene pessoal, você elabora um POP do controle de pragas, enfim, os POPs que são exigidos aí nas resulações. Você entregou o documento para o seu cliente, agora é o momento então de os colaboradores entenderem para que servem os POPs, como eles funcionam e como eu vou usar isso na prática. Então, a capacitação, os treinamentos, ensinar mesmo os colaboradores a entender esse documento e a começar a realizar suas operações baseadas na descrição desses documentos, é o que a gente chama de implantação. Não é um processo tão rápido como a gente imagina, vai depender muito da capacidade de aprendizado, da dedicação de cada colaborador em relação a cada tarefa que cada um deve executar. Lembrando que os POPs são direcionados a determinados manipuladores de acordo com as funções que eles executam no dia a dia. Então, cada colaborador responsável por essa tarefa tem que se dedicar, tem que entender, tem que usar o manual para realizar suas operações. A descrição tem que ser feita de uma forma bem simples, de fácil entendimento, para que qualquer colaborador possa pegar esse POP e executar essa tarefa, certo? Mesmo que não haja ninguém perto que possa ensinar ele a fazer, o POP tem que ser um documento suficiente para o colaborador realizar essa operação que está descrita nele. Então, é treinamento, é capacitação, é acompanhamento, é direcionamento, realmente, para implantar os POPs. Os colaboradores têm que estar envolvidos, gerentes e donos também, para poder cobrar isso dos colaboradores. E aí, você perceber que realmente as operações estão sendo realizadas de acordo com o que o documento descreve. Se não estiver sendo realizada dessa maneira, não está implantado, não está funcionando, tem que rever, tem que continuar a capacitação, tem que continuar acompanhando, certo? Eu espero ter te ajudado e não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para você ativar as nossas notificações. Se você tem dúvida sobre o POP e quer que eu te responda, deixa a sua dúvida aqui embaixo e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho